A polícia, como sempre, a delegacia de homicídio é uma das primeiras a ser acionada, a PM, através do 190, que vai fazer o isolamento local. E a polícia civil, que faz a parte investigativa, levantamento de informações na busca de identificar os autores dos homicídios. Desta vez não poderia ser diferente. E aí acionamos também a perícia, que vai formalizar de forma técnica o evento criminoso. E aí com isso a DHA esteve lá presente, o doutor Amorim esteve lá no local com a equipe de investigadores e constatou que a vítima estava caída lá de bruxos. Foi vítima de alguns disparos de arma de fogo. Até então não temos a autoria, como aconteceu. E nós ouvimos hoje pela manhã o pai da vítima e disse que a vítima era trabalhador, trabalha na SEASA, não gera bebida alcoólica, não tem problema com dor. Mas tem um fato que a vítima estava armada com um revólver, estava na cintura, quando morreu, não teve reação de puxar a arma. Segundo informação do pai da vítima, efetuaram um disparo em frente à casa dele e ele saiu. Foi quando saiu que achou que era alguma pessoa conhecida, não sei, por isso que não sacou a arma. E aí atiraram nele e ele saiu correndo, foi alcançado pelos disparos, não posso dizer a quantidade, só a perícia que vai informar. E ele foi a óbito no local do crime. Tivemos informação de que uma criança de 9 anos foi atingida de um disparo conhecido, bala perdida, um disparo aleatório, né? Foi atingida no braço, mas foi socorrida por um popular e foi escoltada até o hospital infantil pela viatura da Força Nacional, onde foi feita toda a segurança da criança e está passando bem. Segundo o pai, foi ameaçado há cerca de um ano por uma pessoa, mas acredita que essa ameaça talvez não tenha nada a ver, mas estava andando armado, tem algo aí a ser esclarecido. O pai estava trabalhando no seu trabalho, ele trabalha numa lanchoneta aqui em Patos, quando soube da notícia e aí ele foi até o local do fato, mas não sabe dizer se o pessoal estava a pé, de moto, de carro. A gente está colhendo essas informações ainda. É preço bom para encher o estoque? Então vem que aqui tem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Arroz fazenda 1,4 kg, 99. Feijão carioca clebom 1,5 kg, 99. Flocão de milho Dona Clara 500 gramas 1,49. É para levar muito. Lava-roupas Becker Coco 3 litros, 14,99. Creme dental Close-Up 150 gramas, 4,99. Gostou? Tem muito mais ofertas para você no Mix Mateus.